Maranata, o Senhor vem. 12 de outubro. Os que o traspassaram. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, verso 62. Ao contemplarem eles a sua glória, ocorre-lhe subitamente à memória a lembrança do Filho do Homem revestido da humanidade. Eles se recordam do modo como o trataram, como o rejeitaram e cerraram fileiras ao lado do grande apóstata. As cenas da vida de Cristo aparecem diante deles em toda a sua clareza. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, a humilhação a que desceu para salvá-los da manja do pecado, ergue-se diante deles para a condenação. Eles o contemplam cavalgando para Jerusalém e vêm-no prorromper numa convulsão de choro sobre a cidade impenitente que não queria receber sua mensagem. Sua voz, que era ouvida em tom de convite, de súplica e de eterna solicitude, parece penetrar novamente em seus ouvidos. A cena no jardim do Getsemane surge diante deles e ouvem a surpreendente oração de Cristo. Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Eles ouvem outra vez a voz de Pilatos dizendo Não acho culpa alguma neste homem. Vem a vergonhosa cena na sala de julgamento quando Barrabás estava em pé ao lado de Cristo e tiveram o privilégio de escolher o inocente. Ouvem novamente as palavras de Pilatos Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eles ouvem a resposta Fora daqui com este e solta-nos Barrabás A pergunta de Pilatos Que farei então de Jesus, chamado Cristo? A resposta é Seja crucificado Eles veem outra vez seu sacrifício suportando a vergonha da cruz. Ouvem as altas vozes triunfantes exclamarem desdenhosamente Se és filho de Deus, desce da cruz. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se Agora eles o contemplam Não no jardim do Getsemane Não na sala de julgamento Não sobre a cruz do Calvário Os sinais de sua humilhação se dissiparam E eles contemplam o rosto de Deus O rosto no qual eles cuspiram O rosto que os sacerdotes e dominadores feriram com as palmas de suas mãos Agora lhes é revelada a verdade em toda sua nitidez Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música Música Legenda Adriana Zanotto